Música Nossa, vocês parecem estar bem mal, né? Ai, bom dia Zenitsu, bom dia Inosuke Ai sim, ah... E você Zenitsu, você não parece cansado? É, a Nezuko-chan dormiu no meu ombro Você não fez nada com ela, né? Se você fizer alguma coisa com ela, você tá lascado Não precisa disso, ela só dormiu no meu ombro Ok, vamos tomar café? Opa, tô varado de fome Ai, quase que eu morro Bom dia, Nezuko-chan Você dormiu bem? Algo te incomodou ontem? Bom, talvez ele não goste Então, você gostou de dormir no meu ombro? Será que meu irmão vai provar isso? É, eu acho que não Mas eu não precisa tentar, né? Eu já posso morrer em paz Ah, vamos tomar café? Ah, então você vem depois Ah, Nezuko já gosta de mim Será que eu gosto pra ele? Bom, talvez ele não goste Porque eu tô muito nervosa Será que ele não vai pro país? É, eu acho que não Mas não precisa tentar Ei, garotinho Você tá bem? Ai, acordou Que bom Onde é que eu tô? Não se preocupa Vai ficar tudo bem Meninos Vocês viram a Oyo-chan? Não exatamente Ai, meu bochinho tá nas costas Você podia pelo menos se preocupar, né, Inusuke? Pessoal, desculpa a demora É que eu tive imprevisto E por isso eu demorei Mas vejam por conta própria Olá Ai, é tão fofo Qual o seu nome, pequeno? É, Minis Ai, que lindo Aonde você achou ele? Veja, oi Eu encontrei ele quando ele tava no chão Eu caí Mas você caiu como? Foi Eu caí do céu Ele deve ter se machucado É, Minis Mas pelo que eu vejo Ele só se sujou Mas por precaução Vamos cuidar dele Vai na frente que eu já vou Agora vamos servir o café? Sim Prontinho Agora descansa, ok? Ok Ok E aí, gente Ah, oi, Zenitsu Ah, oi, Tchan Caprichou nos bolinhos de arroz Ah, deve tá uma delícia Realmente tá bom Eu não posso ficar aqui Eu preciso sair Caramba Quem deixaria uma criança sozinha? Ela disse que caiu do céu Mas talvez ela tenha caído de outro lugar E ela se parece com você, Zenitsu Parece que ela vai te substituir Calma, Zenitsu Eu só tô brincando Ela não vai te substituir A menos que você cuide dessa criança Seus malvados Ah, oi, Zenitsu Papai Pai? Ei, olha só Eu não sou seu pai, tá bom? Claro que é Para de dizer essas coisas, papai Pronto, Zenitsu Agora você é pai Pera, o Zenitsu tem um filho Quem quiser adotar Eu mereço Eu nem sei como eu vou cuidar dele Zenitsu, qual é o nome da sua mãe? A mamãe é a mesma papai Esse é o nome da minha irmã? Como assim? Foi mal, titio Tândiro Como sabe meu nome? Papai me leva na sua casa Quem é seu pai? Eu, Zenitsu Mas o que? Assim? Ok, mas por que você tá aqui? Eu só caí Não sei por que tô aqui Então você veio do futuro Eu não sei o que que é Mas acho que sim Ah, eu... É, Zenitsu Você é casado com minha irmã Eu também tô surpreso Eu sabia, eu sabia Mas eu ainda proíbo de você ver ela É, nada mudou Então como que você vai contar pra Shinobu que o seu filho do futuro tá aqui? Eu ainda não sei como contar Se você precisar, pode pedir ajuda Ah, tá bem Até mais então Nenitsu E eu, papai? Você poderia me responder algo? Como a Nezu cozinha no futuro? Ah, não A mamãe... Bom, ela se preocupa e cuida de tudo, papai Não precisa me chamar de pai toda hora Que barulho é esse? Vai ficar tudo bem Não se preocupa Ah, Nezu Kuchan Ah, que bom que você tá aqui Ah, você viu a Shinobu? Ah, tô indo então Tchau Ah, eu tive que mentir pra Nezu Kuchan Sobre você Foi mal, papai Não precisa se preocupar Tá bom Tomioka-san Por que você não me dá presentes? Um bom namorado faz isso É, mas eu não tenho dinheiro pra isso Ah, é por isso que ninguém gosta de você, Tomioka Só me dê flores Pode ser qualquer uma E pra ser seu namorado tem que dar só flores, é? Então já vou dar logo seu presente Que isso, gente Tem criança aqui Ah, Zenitsu Ara, ara, Shinobu-sama Que exemplo é esse? Na frente do meu filho Mas eu perdoo porque acabei de chegar E por que precisa de mim, Zenitsu? Ele é do futuro É isso aí E você quer a minha ajuda? Droga Tudo bem, vou tentar Ah, obrigado, Shinobu Então vamos Até a Tomioka E não esqueça minhas flores Ah, foi mal atrapalhado, Tomioka Não se preocupe Eu vou ter que comprar flores do mesmo jeito Oi, Tio Tomioka Oh, que fofo puxar a Nezuko É, tio Não é uma graça Então, esse é seu filho, Zenitsu Mas vem cá, com quem você fez isso? Com a Nezuko, tchau? O Tanjiro sabe disso? Sim, por quê? Bem, não sei como ele não acabou com a tua raça ainda Porque isso vai ser no futuro Um casamento Até mais, Tio Então, Ninitsu O que você quer pro almoço? Talvez um Mizoshiro e Temaki Ai, meu Deus Eu vou valer A mamãe faz pra mim Mas eu como outras coisas também Tá bom A gente vai, então Opa, sejam bem-vindos Qual vai ser o pedido de hoje? Opa Pode ser o almoço especial de hoje? Ok Vou ver isso pra vocês Papai Sim, Ninitsu Como é que eu vou voltar pra casa? Porque eu tô com saudade da mamãe Querido, não se preocupe Vai ficar tudo bem A gente vai ajudar Foi ótimo ter conhecido o meu filho Eu tô feliz também por ter conhecido o papai do passado Ei, você não é aquele caçador, Johnny? Sim, sou eu Ai, que bom Porque você vai casar comigo Eu fui prometida a um dos novos caçadores, Johnny E parece que você foi o escolhido Meu pai não vai aceitar Ele é casado e muito respeitoso Desculpa, mas o meu prometido não deve ser casado Desculpa, senhorita, mas eu não sou comprometido E, aliás, eu estou apaixonado por uma pessoa Então eu sinto muito pelo incômodo Eles já estão demorando demais E eu com isso? E quem disse que eu tô falando com você, Inosuke? É Aoi Ai, Aoi Não precisa ficar brava Pra guardar o nome do Zenitsu, do Tanjiro, tem espaço na sua cabeça, né? Óbvio, tem três anos deles me enchendo os Paková pra não esquecer o nome deles E por que você se importa, hein? Ah, por nada Jura? Então você não se importa de eu te beijar? Ai, seu bobo Calma, você não achava que eu ia fazer isso, né? Eu não sou igual a Marmanjos Besta Ai, tá, eu admito, você não é igual àqueles Marmanjos Você é o único Você também Voltamos Ah, então, o que a Shinobu-sama disse? Bem, ela tá tentando achar uma maneira de encontrar a solução Ai, com certeza Ela é incrível Eu vou falar com o Tanjiro, então cuida do Minitsu, tá? Tia Aoi Você pode ver se minha querida sarou? Tá bom Tia Inosuke também vai ajudar Inosuke, pega o pote verde aí na estante pra mim Tá Aqui Obrigada Ai, prontinho Obrigada, tia Obrigada, tio Inosuke E o só, tio Inosuke é pau pra toda obra Tá, tá, tio Inosuke Agora eu levo o Zenitsu pro salão principal Vem, nenitsu Que eu te levo nas minhas costas Ah, legal Ai, pera Ele falou o nome do Zenitsu certo O mundo vai acabar Então, a Shinobu disse que vai tentar ajudar? Ah, sim Porque ela não é boa e nada que tem a ver com o futuro Espero que haja um jeito de resolver isso Mas eu vejo que você se aproximou muito do seu filho Isso aí Onde é que tá a Nezuko? Ela saiu sem me avisar Mas agora ela me prometeu que isso não vai se repetir Pois é, eu vi ela lá na floresta Quando a gente tava procurando pela senhorita Shinobu Mas era só Nezuko mesmo Você sabe o que ela tava fazendo? Eu entendo Ela disse pra mim que tava treinando algumas palavras pra falar melhor Ela é maravilhosa Ah, claro que eu sei Ela é minha irmã querida Agora eu vou ver o meu sobrinho Ele falou sobrinho? Claro que é A minha irmã é mãe dela Você falou sobrinho? Não, não Talvez mais lá pro futuro Ah, malvado Que legal Oi, Nenitsu Tietchan Tanjiro O que você quer, hein? Eu só vim ver como meu sobrinho tá Realmente ele disse isso? Ah, eu tô bem, titio Ah, que bom Porque eu quero brincar com você Droga A fofura dele roubou a outra fofura Meninas Eu vou para a casa dos caçadores e já volto Shinobu O que foi, Kyo? Ah, nós podemos ir com você? Mas é claro que pode Ai, ai, esse Tanjiro Zenitsu Ah, oi Shinobu Então, onde está seu filho? Ah, ele tá lá dentro com os outros Então, até logo Uhum Tamiroca, você tem sorte? Tá com ciúmes, Senosuke? Claro que não Konnichiwa Vem ver como está o pequeno Oi, Shinobu Ah, tá tudo bem Ele tá aqui Ótimo Agora quero falar com vocês a sós Vamos, meninos Tenho uma solução de como o Nenitsu vai voltar pra casa Que ótimo É só o dia terminar que ele vai voltar Pesquisei muito e é uma viagem temporária no espaço-tempo A má notícia é que ninguém irá lembrar de Nenitsu Quer dizer que não vão se lembrar de mim? Infelizmente sim, querido E você também Mas o importante é que irá voltar pra casa É, mas que tal aproveitarmos o agora? Antes de você ir Ah, tá bom A Shinobu está aqui E por que a mansão das borboletas está vazia? Ah, ela entrou aqui há alguns minutos Ah, eu vejo aqui que você tá com flores, hein? Sim, eu consegui dinheiro e comprei E você acha que ela vai gostar? Claro, garotas gostam de flores Você consegue? Está bem então, vou lá tentar Tenho certeza que isso vai dar namoro E tem a minha irmã mesmo Ela é a melhor Me parece que no futuro todos estão felizes Realmente E como eu estarei no futuro, Nenitsu? Você é a esposa do titio Tomioka Sabia Esposa? Ah, eu não consigo acreditar Shinobu não precisa mentir, não Eu sei que você gostou de saber disso Além do mais, isso não te surpreende Já que vocês namoram É, Shinobu Eu... Bem namoro Poderia bater na porta antes de entrar, Tomioka? É, bom... O que você quer? Queria te entregar isso As flores? Tomioka-san? Isso é tão... Obrigado Eu consegui dinheiro pra comprar esse buquê Pena que não pode mostrar isso pros amigos Porque você não tem De qualquer forma, as flores são lindas Ah, que bom que você gostou, hein? Ai, eu não entendo esses dois Tio Tomioka, quero brincar com você Ah, e por quê? Ah, porque eu gosto de você Parece que alguém perdeu o argumento, não é? A gente não gostou de mim Ah, é uma criança, não sabe o que diz Repete, Nenitsu Você é um bobo Tire já esse sorriso da cara, Tomioka Mas é ele que tá falando Eu te perco, Tanjiro E olha só como ele quer um abraço do titio Você realmente é uma criança especial Então, é essa a sensação de que alguém gosta de você? Não precisa ficar brava, amor Eu também te amo Você me paga, Tanjiro Mas a culpa não é minha O Nenitsu realmente gosta do Tomioka E por que você tá tão brava por causa disso? Promete que guarda segredo Eu prometo Não estou zangada por causa disso aqui Depois que minha irmã morreu Eu conheci o Guil A forma que eu mostro afeto por ele é diferente Eu diminuo ele, não só pra me sentir melhor Mas sim pra eu mostrar o quanto eu gostava dele Eu não pensei que ele ia se declarar pra mim Eu só tenho medo de perder Por isso, você fica reforçando sempre que ele não tem amigos Sim E vê-lo feliz me deixa tão comovida Já tá anoitecendo Tomara que não tenhamos nenhuma missão Eu vou aproveitar meu filho Meninas, já vamos indo Podem se despedir Até mais Tanjiro, mande lembranças a canal Pode deixar Adeus, gente Adeus Adeus Até mais Até mais Tchau De dormir Vamos aproveitar Ai, eu tô tão cansada Então a missão foi concluída? Sim Eu tive que resgatar várias crianças que perderam seus pais O que aconteceu por aqui? Umas coisinhas mais A gente vai conversar sobre isso com mais calma Ai, ai, já pode soltar o coitado, né? Eu fiquei tempo demais longe dele Pai, eu sei que tava com sua vontade Mas pode me soltar Ai, desculpa, querido Ainda bem que você soltou ele Senão o moleque ia desfalecer sufocado E além do mais, eu nem sou agressivo que nem você E eu tô sendo agressivo agora? Não, então fecha o bico Olha aqui, você tá sendo muito chato, sabia? Pura, nem tinha notado Sempre quis fazer porco a grelha Vai em frente se tiver coragem, Monete Não me provoca Vai em frente Vamos ver se o Tanjiro vai gostar disso Só trago verdades Cala a boca E não é só isso Realmente, é muita coisa Você acredita que a Nezuko saiu sem minha permissão? Ela disse que tava treinando algumas palavras pra poder falar melhor Só tenho problema, porque ela esqueceu o bambu dela na floresta Na floresta? Mas ela continua bem? Sim, sim, ela tá na caixa Ai, se você quiser, você pode passar um tempo com o Nenitsu Isso seria legal Agora é sério, me solta Antes que eu te encher de supapo, hein, ô seu Zeruela Papai Oi, querido A mamãe tá precisando de ajuda Ela se perdeu Na floresta? Sim Ai, eu não posso ir, tem escuro e tem demônio Mesmo sendo algo envolvendo a Nezuko-chan Eu não quero ver esse caso Tá bom, papai Eu vou ir com o Titio Se você não vai, eu vou Pessoal, Pikachu Ah, mas eu tenho medo de demônio Você sabe Sabe, Zenitsu Você devia ficar dormindo pra sempre Isso sim Então essa aqui deve ser a floresta Tá muito escuro Ô, garoto Cadê você? Ninitsu Ninitsu Isso não é brincadeira Aparece Ah, Zeruela Essa é culpa minha Porém, eu não sei O que tá acontecendo? Fala logo, peido azedo Admitir o que você fez Ninitsu sumiu por minha casa Como assim? Ele se recusou a ajudar o garoto Por causa dessa covardia Ajudar? Como, Zenitsu? Esse Nezuko se perdeu na floresta E pediu ajuda Eu acho que ele ouviu a minha conversa Será que ele Foi até a floresta? Precisa mensageiro agora Temos que ir e verificar Zenitsu Ele vai mesmo sozinho? Acho que é isso Quem é que tá aí? Não se preocupe, pequeno Eu não vou te machucar Desculpa, mas Por que tá sozinha? Eu só sou uma ONI solitária Que vaga pela floresta Eu queria voltar A minha forma humana Mas a única forma De alguém me ajudar É dando um pouco de sangue Eu não posso ajudar Eu sou uma criança É claro que você pode Um sangue infantil Mais fresco e puro Isso é perfeito Agora Eu vou parar De fazer esse teatrinho E ir direto ao ponto Eu preciso provar Que eu sou uma ONI cruel E sanguinária Para conseguir ser Uma lua superior E com esse sangue Eu posso provar Ao mestre Muzan Que eu tenho valor E vai ser do jeito fácil Ou do difícil Porque aquele CD É que vim sozinha Isso tudo é minha culpa Eu tenho que achar ele rápido Não adianta correr Do próprio destino Garoto Por que está chorando? Ora, na vida Você vai se apontar Seus pais E talvez você se culpe Pelo resto dela Mas ela vai continuar E te dar oportunidades Que você não pode Deixar passar Assim como Vou desperdiçar Essa oportunidade Minitsu Eu estou a caminho Ande Vire esse rostinho Para mim Só isso Ora, se não é um caçador Dione O que você queria fazer? Ah, que longe Eu só estava querendo Me alimentar Pois eu não vou deixar Eu vou proteger Meu filho Meu filho Não se mete O covarde Querido Não é um herói Ai Que comovente Não se preocupe Eu deveria resolver Eu deveria resolver Já que se obedeci Olha, o pateta Sabe se defender Você ainda não viu nada Você acha mesmo Que ia me matar? Pai Eu vou lhe mostrar A minha verdadeira forma Você vai pagar Por me atrapalhar Nada mal Eu digo o mesmo Você não tem chance Resista Se você é forte Mostra Porque eu estou em pé Por um motivo Tenho que pensar No que o Tanjiro faria O Inozuki Ou o Gio Ou o Rengoku Mas O que eu faria? Papai Ela está Que droga Voltem aqui Zenitsu Vamos achar eles decididos Eu sei Então Por que ainda estamos aqui? Temos que procurar Em todos os lugares Mas assim vai demorar demais Além do mais Temos que confiar No Zenitsu Não acredito Que você está desperdiçando Sua confiança Eu sou um covarde Eu ouvi isso Direito a você Vem Como assim? Foi bem fácil Eu só pensei no que eu faria Senhorita Nezuko Senhorita Nezuko Isso aqui é seu Então Nenitsu Tô pronto Tá pronto pra dormir? Então Vai lá no quarto Que a gente já vai Será que eu vou casar com a Nezuko? Isso não sai da minha cabeça Porque o Nenitsu Mas é melhor Esquecer isso Será que ela me viu? Será que ela me viu? Senitsu Eu gosto do Senitsu Eu consegui Eu consegui Eu só posso estar sonhando Tá bom De paz Eu só estava passeando Então é o nosso último momento juntos Certo? Só tenho uma coisa pra dizer Eu não me arrependo de ter te conhecido E eu te amo muito Também te amo Ninitsu Ninitsu Pai? Que foi? Eu só estava preocupado Filho Eu tô bem Que bom Filho Então agora podemos brincar? Eu posso Mãe? Claro Ah, eles crescem tão rápido Sim, querido Eu tô bem